O ser no corpo é um passarinho Na janela quer voar O pensar evola, vibra Harmonias pelo éter, pelo ar Sofre os olhos, deita a vista Sobre o mar, sobre a mar Cativeiro, marinheiro, mariar Homem ao mar Mas o teu corpo é teu meio de cantar De sentir, de sonhar Saborear, animar, amorear Sensoriar, é tua casa Casulo, testemunhos, testemunhos A casa lá, a casa A casa, a casa, a casa lá A casa O ser no corpo é um passarinho Na janela quer voar O pensar evola, vibra Harmonias pelo éter, pelo ar Sofre os olhos, deita a vista Sobre o mar, sobre a mar Cativeiro, cativeiro, marinheiro, mariar Homem ao mar Mas o teu corpo é o mar, sobre a mar Mas o teu corpo é teu meio de cantar De sentir, de sentir, de sonhar Saborear, animar, amorear Sensoriar, é tua casa Caça, casulo, testemunhos, testemunhos A casa lá, a casa A casa, a casa A casa lá, a casa A casa lá, a casa A casa, a casa, a casa lá, a casa